Um dos recantos de Paraty, essa bela praia agrada por seu visual e tranquilidade. Costuma receber alguns turistas durante o verão, mas o restante do ano fica praticamente deserta. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo, que varia entre o verde e o azul dependendo do tempo, e é muito convidativo para o mergulho. Diversas amendoeiras enfeitam o lugar, que é uma boa opção para os que preferem praia menos movimentadas, onde podem relaxar. Esportes como o mergulho de snorkel e o caiaque são boas opções, além de uma boa caminhada pela longa faixa de areia. É indicado que o turista leve alimentos e bebidas para o local, que não conta com estrutura. Vai Yuri! Vai Yuri! Vai Yuri! É importante lembrar de levar consigo todo o lixo produzido, a fim de conservar essa bela praia. Vem para a Praia Grande Cajaíba, você também! Música 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 Obrigado.